Aqui, vamos fazer uma mistura, louca, muita louca. Brasil, 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 Brasil! Comigo! Mais cima, mais cima, mais cima, lá, lá, lá. Vamos, vamos, vamos pra cima, vamos, para cima, para cima, para cima. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Comigo! E o tubo levando o baile Assim Luna, luna, luna Tu sabes que te quero Luna, luna, luna E se sou amor e me muero E me muero E tu, meu amor Arriba! Arriba! Vamos bailando, amigo Luna, luna Tu bailes Vamos Vamos todos com as palmas Vamos todos com as palmas Vamos todos a bailar O que no se viola O que no se calce se compra E o calor de tu pueblo Andando a cabeza O que no se calce a la forma Sua Esa bella suave 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 Luna, luna, luna Luna, luna, luna E se sou amor e me muero Luna, luna, luna Tu sabes Tu sabes Tu sabes Tu sabes Que le quiero Luna, luna Luna, luna E se sou amor e me muero Mi muero Mi muero Segura, bachito Para mia, perdono Segura, bachito Eu quero ver todos os calas palpistas Daí cima, vai, vai 1, 2, 3, 2, 1, 2 Yo quiero chú Yo quiero chú Yo quiero chú Chú, chú, chú Chú, chú Chú, chú Chú Yo quiero chú Yo quiero chú Chú Yo quiero chú Chú, 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 chú Chú, chú, chú Chega un avalado Odido para la mañana Odido para la mañana Que si no me viene Y con eso la me Cruzó a mano Y con el avalado Y con el avalado Y con el avalado Odido para la mañana Odido para la mañana Y con el avalado Digo chú Chú Luna, luna, luna Luna, luna Tu sabes Que le quiero Luna, luna, luna Vamos, vamos Vamos todos a las palmas Y con el avalado Vamos todos a las palmas Vamos todos a las palmas Vamos todos para acá Luna, luna, luna Vamos todos a las palmas Vamos todos a las palmas Y con el avalado Vamos todos a las palmas Que hay una palmas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL